Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Já tinha gravado aqui pra vocês um vídeo, ou foi um, ou foi um, ou foram dois vídeos. Se eu tivesse um salão de beleza, né, que eu usaria aqueles produtos e tal, então assim, produtos profissionais. E hoje eu vou falar aqui de uma linha que, gente, com certeza, se eu tivesse um salão de beleza, seria uma linha perfeita que eu teria no meu salão. Eu tô falando com vocês aqui da Amendo Fios, da marca Belo Fio. Gente, que linha é essa? Tá, recentemente eu trouxe até aqui pra vocês aquela outra de reconstrução, né, de reposição de massa, que é a Repomax, que é simplesmente incrível. Aquele produto ali, com certeza, salva qualquer cabelo. E hoje eu tô falando aqui dessa linha, que é uma linha de nutrição. É uma linha de nutrição que tem o óleo de amendoim, que eu achei bem interessante isso. Achei linda aqui essa identidade visual, assim, dourada. Achei muito rica. E assim, gente, aí vem com óleo de amendoim. Eu acho que eu nunca testei nada com óleo de amendoim no meu cabelo, pelo menos que eu me lembre, não testei. E vem aqui também com óleo de amêndoas, mas além desses ativos, conta aqui também com a patente Pro Drill. Essa patente, gente, ela é bem rica em aminoácidos, que vão se ligar ao seu cabelo onde seu cabelo estiver precisando. Então, é uma linha que traz nutrição de primeira e traz força. Além desses ativos, né, que eu falei aqui pra vocês, tem também aqui a manteiga de karité, que eu sinto bem presente desde o momento, assim, da aplicação nos fios. E tem aqui também o ácido lático, que também contribui muito para baixar aí o frizz do cabelo, né, pra reduzir aquele volume, pra colocar aquela cutícula de volta ao lugar. Porque não adianta a gente só nutrir, né, e o cabelo ficar assim. O cabelo, né, volta daquele modelo, gente, parecendo um sargaço, voltou feio mesmo, né, aquele cabelo opaco. E aí, justamente pensando nessa questão do cabelo ressecado, cabelo seco, a marca Belo Fio trouxe aqui pra gente essa linha maravilhosa. Já fiz resenha aqui pra vocês daquela, é, da linha de liso, né, já fiz de mandioca, já fiz da linha de casto. Então, são todas perfeitas. A marca Belo Fio, pra quem não conhece, é a marca nacional de produto de salão, tá? Mas que tem um preço muito acessível, mesmo pras pessoas que são clientes finais. Porque no site da marca, eles já vendem com valor de fábrica, preço de fábrica. E, assim, mesmo tendo esse preço de fábrica, a gente tem desconto lá, tá? Então, que é o cupom Milena, que já te dá 15%. Vê só, não é 5%, não é 10%, 15% de desconto. Então, ó, a máscara Repomax também, gente, tá bombando lá no site, porque realmente é aquela reposição de massa maravilhosa. Essa linha Mendofils é uma linha que eles dizem que é uma linha mais dia-a-dia, de usuário, mas eu não concordo, tá? Eu penso, assim, que realmente é aquela linha de cronograma pra um cabelo que tá realmente detonado. Então, pela composição, vocês já viram, né? Muita nutrição. Então, o óleo de amendoim, ele tem a capacidade de penetrar nos nossos fios e trazer, inclusive, fortalecimento, volume. Então, deixando o nosso cabelo, assim, mais forte, né? Especialmente eu, que tenho o cabelo cacheado, gente. Quem tem cabelo cacheado, precisa constantemente tá fazendo tratamento, né, de firmeza dos fios. Porque o cabelo cacheado, por ter um cabelo com curvatura, ele quebra com maior facilidade, tá? Então, gente, o shampoo é simplesmente extraordinário. É um shampoo que ele tem uma pegada, assim, que ele tem uma limpeza legal, mas ele não resseca o cabelo. Na segunda aplicação, no momento do enxágue, você vai sentir muito a presença dos olhos, tá? Então, os olhos, eles já vêm presentes desde o shampoo. É uma sensação deliciosa nos fios que fica um cheiro simplesmente esplêndio. Não tem cheiro de amendoim, tá, gente? Tem cheiro de perfume importado. Um cheiro muito gostoso mesmo. E aí, eu lavei meu cabelo duas vezes, né, pra realmente tirar, né, aquele sal e tal. Então, é um shampoo muito legal pra você que volta da piscina, pra você que volta do mar. Porque ele traz uma limpeza boa, mas não resseca. E, ao contrário, ele já vai depositando aí no teu cabelo os olhos, tá? E aí, na sequência, eu usei a máscara. A máscara, ela é linda demais. Ela é branquinha, então dá pra todo mundo usar. E aí, ela tem uma textura muito boa. Uma textura de fácil espalhabilidade. Ela é assim, ó, bem brilhante, né, já denunciando aqui a presença dos olhos. Um cheiro realmente delicioso. E aí, assim, é uma máscara que tem um alto rendimento. Vê só o tantinho que eu usei no meu cabelo. Que, olha, quando a gente volta do cabelo de praia, é aquele BO, né? Olha só o pouquinho de máscara que eu usei em todo o meu cabelo, gente. Por quê? Porque o shampoo, ele não deixa o cabelo poroso. O shampoo, ele tem uma limpeza maravilhosa. E assim, aí, eu apliquei a máscara. O cabelo, assim, absorve na hora. Gente, meu cabelo tava, assim, sedento por nutrição. Então, o cabelo absorve na hora. Não é aquela máscara que faz espuma, que demora a penetrar. Não. Então, a marca vem dizendo pra você enluvar o seu cabelo. E aí, você deixa de 5 a 10 minutos. Eu deixei por 5 minutos pra ver qual era dela, né? Porque o meu cabelo de praia, eu disse, Eita, vou testar aqui, então vai ser prova real. E aí, deixei por 5 minutos só e fui fazer o enxago. No momento do enxago, gente, eu senti já o meu cabelo como se estivesse mais grosso. Mas não é aquele mais grosso ruim. É assim aquela sensação de que, nossa, meu cabelo tá forte. Sabe? Aquela sensação de força ali imediata. E assim, na superfície do fio também a presença de muita nutrição. Porque o óleo de amêndoas doces, ele é simplesmente espetacular para alta porosidade. Então, ele é aquele óleo que forma aquele filme maravilhoso, brilhante, né? Nos fios, pra não deixar o nosso cabelo ficar ressecado. Então, ela é uma máscara que entrega hidratação, nutrição e entrega força também. Já que essa tecnologia, ela vai identificar nos teus fios, onde é a área que tá precisando do aminoácido, tá? Os aminoácidos, eles trazem força. Como não é a cadeia toda da queratina, o cabelo não enrijece de forma alguma, tá? Então, aí eu enxaguei o meu cabelo e eu vim passando o condicionador. A marca não manda passar o condicionador depois da máscara. Realmente, eu não sinto necessidade de passar o condicionador depois da máscara. Mas, gente, eu disse, não, eu vou passar o condicionador em um lado aí do meu cabelo pra eu poder sentir, né, a diferença. Especialmente aqui nessa minha área, que é uma faixa porosa terrível, né? Então, pronto, passei o condicionador. Gente, o condicionador, ele parece uma máscara. Ele é muito gostoso. Ele não é aquele produto ralo. Nenhum dos condicionadores da marca é assim. Eu tenho os condicionadores de todas as linhas, né? E assim, realmente, é sensacional. Por isso que eu digo que não é só aquele produto de dia a dia. Claro que você pode fazer, né, dessa linha dia a dia, você deixando por cinco minutos, fazendo, intercalando o condicionador com a máscara, tá? Então, dá super. É um condicionador que também tem um rendimento espetacular. Eu passei no meu cabelo. Gente, assim, o cabelo chega de esmaia, sabe? Deu vontade de passar no cabelo todinho, mas não. Vou passar, né, de um lado e não vou passar do outro pra gente ter aí a ciência, né? Pra gente ver qual a sensação. Então, realmente, eu gostei muito da sensação do condicionador. Deu vontade de passar o condicionador como creme pra pentear, mas eu não fiz isso. Mas eu poderia ter feito, tá? Porque o condicionador tem uma textura muito gostosa. E aí, eu disse, não, não vou passar Livin, por quê? Eu quero mostrar aqui, né, a resenha realmente só do produto Amendo Fuse no meu cabelo. Apesar de eu ter ali o Livin, tem um Livin de mandioca ainda, que eu acho simplesmente esplêndido, né, pro meu cabelo, assim, que é cacheado. Ele traz, sabe? A definição muito bonita, tem um cheiro incrível. Eu tenho também ali do Liso Lacrador, que também, meu Deus, dá aquele cheiro, né? Mas pra não confundir aí as linhas e o resultado, eu disse, não, vou deixar sem trazer aqui com Livin, tá? Sabe aquelas pessoas que chegam no salão de beleza e fazem, olha, eu só vou lavar e escovar. Não quero nem passar uma máscara e tal, não sei o quê. Você usa esse produtinho aqui e a pessoa vai perceber a diferença, tá? E como é um produto, assim, que não é caro, a pessoa vai dizer, nossa, o que é que você passou no meu cabelo? Vai querer saber. Você vai conseguir fazer venda até no seu salão mesmo, tá? E usando o cupom Milena é melhor ainda, né, gente? Então, gente, o que é que eu senti com essa linha? Eu senti que ela trouxe hidratação, assim, meu cabelo tá bem macio. O cabelo ficou muito brilhante, tá um cabelo macio, denunciando realmente a hidratação. Tá um cabelo forte. E o lado que eu não apliquei o condicionador, eu sinto, assim, que, sabe, o cabelo ficou até mais pesado. O lado que eu apliquei o condicionador, deixou meu cabelo, assim, até mais leve, sabe? Porque ele traz esse efeito desmaiador. Então, eu amei essa linha. Com certeza, é uma linha que eu vou usar quando eu for à praia de novo. Porque, olha, eu gostei demais da sensação de maciez, sabe? A sensação de derretimento, sabe? Então, parece que o cabelo nunca esteve poroso. Parece o cabelo, assim, meu Deus, nossa, maravilhoso. E olha só, essa minha parte aqui, ó, eu disse, não vou fazer, sabe? Aquela super finalização cacheada aqui na frente, o pessoal vê. Então, eu só fiz dar uma apertadinha aqui, tá, gente? E aí, olha só como a raiz do meu cabelo tá, ó, organizada, tá? Aquela raiz baixinha. Aqui não tá tão baixinha porque eu realmente soltei. Mas, olha, eu amei essa linha. Amei demais, olha. E se eu fizer uma fonte de calor aqui, minha amiga, não tem pra ninguém, sabe? É, pra fazer fonte de calor com essa linha, você pode usar, por exemplo, ali, aquele... O óleozinho, o liso lacrador que vai trazer um efeito maravilhoso. Pode usar também o Livin de outras linhas. Então, gente, assim, ó, é uma linha que é muito coringa. Dá pra você usar aí com várias outras, sabe? Pra finalizar. Então, eu amei. E com certeza eu teria esse produto no meu salão. Com certeza. Porque é um produto que é barato, mas tem altíssima qualidade, tá? Então, muito obrigada, pessoal da Belo Fio, por ter me enviado aqui esse produto. Porque, realmente, eu amei. Amei de verdade. Que coisa maravilhosa. Que cheiro. Eu amei a Repomax essa aqui. Então, se você quiser adquirir, vou deixar aqui o link pra vocês. E o cupom Milena, que sempre vale lá no site, tá? Então, não é só pra esse kit, não. O cupom, ele vale em todo o site. Então, se joga, aproveita. Porque, realmente, são produtos de muita qualidade. Pra fazer uma comparação, né? Por exemplo, com a linha Liso Lacrador. A linha Liso Lacrador, ela tem uma nutrição mais forte. Aquela nutrição, assim, mais pesada. Essa aqui, como veio pra ser mais dia a dia, ela... Assim, gente, eu já testei produto, por exemplo, da Vela. Que é muito mais caro que esse aqui, que não me entregou esse resultado, gente. Então, assim, realmente, eu achei uma linha maravilhosa. E dá sim pra sentir que é um produto de salão, tá? Então, assim, é aquele produto pra você indicar aí pra aquela pessoa que tem progressiva no cabelo. Pra ela fazer aquela manutenção. Quem tem tintura também vai amar essa linha. Porque é uma linha que tem esse poder também antioxidante, tá? E foi essa aqui, a resenha de hoje. Se você tá chegando aqui agora no meu canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. Mais uma vez, gente. Muito obrigada por assistir. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!